Oi queridos, Grazi Bittencourt do canal Homem-Flor, gravando um vídeo em seguida do outro Então vamos lá, mas esse vídeo também vai nessa semana Vim falar com vocês sobre cactos, então agora eu vou virar um pouquinho a câmera Para mostrar onde os meus cactos ficam, para vocês terem uma ideia Muito bem, essa é uma parte da minha sacada, onde eu tenho algumas suculentas que eu sei que gostam Um pouquinho mais de sol e os meus cactos, então vamos lá, olha só Todos aqui, felizes, crescendo, lindos Ok? Vamos ver se eu consigo pegar Não dá nada do sol, sem sombrite, isso aqui é só tela de proteção, gente, porque eu tenho gato e filho Muito bem, vou pegar agora os vasos Aqui estão, peguei alguns exemplares dos meus cactos para vocês E olha só, qual é a principal característica que diferencia um cacto de uma suculenta? Eu vou mostrar aqui nesse cacto que se chama poltrona de sogra Né, gente? Eu não tenho nada contra a minha sogra Poltrona de sogra que eu acho que vai dar para ver bem Vocês estão vendo que tem uma bolinha peludinha aqui? Talvez o sol não deixe de ver assim tão bem, né? Vocês estão vendo que tem uma bolinha peludinha aqui, ó E que de cada uma delas saem os espinhos? Isso se chama auréola É a auréola, a principal diferenciação de um cacto para a suculenta Então, na poltrona de sogra nós temos este Aqui, olha A mesma coisa Cada uma dessas bolinhas De onde estão saindo os espinhos É uma auréola A mesma coisa aqui Agora está difícil gravar contra o sol A mesma coisa aqui na orelha de Mickey Olha De cada uma dessas bolinhas Saem os espinhos E um detalhe legal Não é só os espinhos Da auréola Saem os espinhos Saem as novas brotações E as flores também Então, essa, pessoal É a principal característica dos cactos A presença da auréola Bom Os espinhos vêm de diversas formas Olha Aqui dá para a gente ver legal Que da auréola estão saindo as brotações, ó Cada um desses daqui está saindo de uma auréola E é um broto novo É um filhotinho Geralmente cactos, assim Eles gostam de viver em comunidade Muito fofo, né? Esse eu ainda não tenho identificação Eu preciso buscar Alguns cactos Os espinhos São pilosos Parece um pelinho Então eu vou mostrar aqui, ó Se vocês forem olhar, ó Ele é bem fininho Ele parece um espinho E dependendo da forma como você pega Ele espeta mesmo Outros São Pontudinhos Mas não machucam tanto Já este aqui, gente Esse cacto Machuca para valer Então O que são os espinhos? Os espinhos são Mecanismos de proteção Uma evolução que a planta Sofreu durante a sua evolução Para que ela pudesse sobreviver Num ambiente extremamente árido Que é o deserto, né? Sergiões desérticas Deixa eu colocá-los aqui Que o sol está dando uma treguinha para a gente Que é a região desértica Então Os espinhos protegem Os cactos Contra os predadores Porque os animais sabem Que essas plantas Acumulam água E com isso Tentam comê-los Então o espinho É uma proteção Desses cactos Para não serem comidos Pelos animais Pelos predadores Assim como também Se vocês forem observar Eles fazem Uma camada Digamos assim O entrelaçamento Faz com que os espinhos Promovam uma sombra No cacto E essa sombra Evita com que o cacto Perca a água Para o meio ambiente A gente precisa ter cuidados Na hora de manusear os cactos Então você nunca vai pegar Um cacto assim Porque certamente Você vai se espetar Esse daqui Da orelha de Mickey Ele é danado Porque a gente Praticamente não o vê Quer ver? Deixa eu puxar ele Um pouquinho para frente A gente praticamente Não o vê Mas ele é um espinho Extremamente fininho Que penetra no dedo E dói E a dica Para removê-lo do dedo É usar uma fita crepe Esse aqui O estrago é mais visível E o machucado dói Então Quando a gente for Replantar um cacto Qual que é a dica? A gente vai pegar Papel jornal Fazer camadas Com papel jornal Aí vamos Apertar o vaso Então a gente Aperta o vaso Com papel jornal A gente vai Deitar o vaso Na nossa mão E soltar O vaso Soltar a planta Na nossa mão Nossa mão Vai estar protegida Pelo espinho O espinho Não vai nos machucar Por causa do papel jornal Né? Ou papel de seda Em várias camadas O papelão Eu já não acho Tão legal Por quê? Porque o papelão É duro Acaba que a gente Perde um pouco A sensibilidade Da mão Porque ele não Nos permite Moldar a mão Moldar o papel A mão E aí a gente Pode machucar A quebrar A cortar O nosso cacto Então o papel jornal Eu gosto bastante Porque ele é bem maleável O papel jornal O papel de seda Ele é bem maleável E nos permite Fazer esse tipo Permite com que a gente Tenha todos os movimentos Na nossa mão E aí quando a gente For manusear A gente não machuca Bom Se o ambiente do cacto É este sol apino E os espinhos O protegem Contra a evaporação Filha Meu Deus do céu Ela me destruiu Meu Deus do céu Vem aqui Então O que eu estava falando Se o cacto Está acostumado Com um ambiente Extremamente árido E os espinhos Formam Uma proteção Contra a evaporação De água Vocês acham Que esse cacto Precisa de mais ou menos água Que as nossas suculentas Menos água Então gente Se vocês No cultivo de vocês Né Umidecem as suculentas Molham Regam as suculentas A cada 5 dias Os cactos Vocês vão regar A cada 9 10 dias Estou falando do verão Que é a estação Que nós estamos agora O cacto Armazena muito mais água Que a suculenta Então você não vai regar O cacto No mesmo momento Que você rega a suculenta Que você vai matá-lo Você vai apodrecê-lo Ok Sol Pode deixar no sol Apino Eles crescem E eles gostam De sol Sempre verificando O substrato Para ver se o substrato Realmente não está Exageradamente seco Por muito tempo É óbvio que você não vai regar No verão O seu cacto Uma vez por mês Você vai Aqui é um ambiente Que eu tenho ventilação Então minhas suculentas Eu rego Cada 5 dias Os meus cactos Eu rego Cada 8 9 dias E aí eu rego Nunca A mesma dica da rega Nunca Na raiz da planta Na lateral Do vaso Rego Na lateral Do vaso Espero mais 8 9 dias Rego Na lateral Do vaso Ok Sol a pino Regas Com intervalo Maior Que as suculentas Ventilação Sempre é vinda Muito bem Vindo Obrigado Ajuda a controlar Até praga E um detalhe importante Ah o cacto Vive no deserto Não precisa de adubação Gente Por que não Se você pode Oferecer Para o seu cacto Um alimento Complementar Para ele Se desenvolver melhor Por que não Vamos Alimentar Sim Vamos adubar Sim Os nossos cactos Só que Com aquela Indicação De que o nitrogênio Tem que ser Baixo Porque o nitrogênio Faz a planta Crescer Se o nosso cacto Começa a crescer De uma maneira Desordenada Ele fica Estiolado Ele perde O formato Original dele Combinado Pessoal Qualquer dúvida Gente Olha só O estrago Da minha filhota Vamos replantar Qualquer dúvida Deixem aqui Nos comentários Se você gostou Do vídeo Dê um joinha Para esse vídeo Se inscreva Aqui no canal Me ajude A compartilhar Nas redes sociais E fazer o canal Crescer Um grande beijo Tchau Tchau